A gafieira é o lugar onde se dança. A música é universal. A Estudante Terenci foi fundada em 1928, na Rua Paixandu. Depois veio para a Praça José de Alencar. Em 1942 veio aqui para o número 75 da Praça Tiradentes. E teve um período muito bom. Em 1968 fechou totalmente as portas. A velha estudantina. Em 1978 eu reabri a nova estudantina. A dança é um lenitivo para a alma. A estudantina é um palco de grandes dançarinos. Maria Antonieta. Jaime Arocha. Carlinhos de Jesus. Marcelo Chocolate. E outros mais que ainda hoje frequentam aqui a estudantina. O que fez conhecer a estudantina foi a música mesmo. A música e o comportamento da gafieira. Que passou a ser novidade. Pelos estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dança direito. Vila Blanco é uma peça muito importante na gafieira. Que ele fez o hino da gafieira, mas nunca tinha entrado na gafieira. Eu trouxe ele aqui e disse... Ô, Vila, como é que você fez esse... Eu disse, olha, eu nunca tinha entrado numa gafieira. Ele disse, ué, como é que tu conseguiu fazer isso? Pelo que o público me falava. Morar na bebida sem querer pagar. Abusar da umbigada de maneira fogazã. Prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã. Será distintamente censurado. Se balançar o corpo vai pra mão do delegado. Tá bem, moço? O Vip Vip é um dos lugares mais bem frequentados que temos hoje no Rio de Janeiro. É um lugar da melhor qualidade pra música. O público que frequenta o Vip Vip... Não sei se agora, mas antigamente saia do Vip Vip e vinha todo mundo pra aqui. Eu recomendo, porque é um lugar muito pequenino, mas é um lugar muito aconchegante.